Capri Salah, Capri Salah, vamos lá, vamos lá, vamos lá No dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho vem cá Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar Por onde você for eu sigo, o meu pensamento, sem meu desejo Em minhas orações eu vou pedir a Deus, que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu, os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce, o filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a me abençoar Eu deixei chorando a me abençoar Eu deixei chorando a me abençoar